Fala galera, tudo bem com vocês? Eu vou trazer um vídeo de CSGO Eu jogo no CSGO Eu acho que é CSGO, né? Não sei se é CS mesmo Mas acho que é CSGO CSGO Então, se você não é escrito Se você não é escrito Se inscreve-se no canal Dá um like, é muito importante E divulga com seus amigos, né? O vídeo E ative o sininho de notificação Pra saber dos vídeos novos aqui no canal Então vamos lá jogar Vamos jogar casual Demolição Demolição Competitivo Caiu, abre, demolição Corrida armada Mata-mata Corrida armada Corrida armada MP7 Não Ah não, véi Odei esses mapas É uma bosta Eu achei ele uma bosta Aqui eu sou mineiro Eu achei ele uma bosta Ué, ué, ué Ué, não era o lake, não? Oh Eu não entendi Oh, oh Ela foi matar Eu faço Nossa, eu matei Mortei na faca, véi É retardado mesmo Pra morrer na minha faca Porque eu sou mal ruim Eu gosto de matar na faca Só que eu sou ruim na faca Entendeu? Ela é pra acontecer Diferente Ah, ele era um bote Um bote O cara nem tá vendo O cara não viu, véi Tô ruim Olha, pra ver Isso, mano Isso, mano O fechão Viado, morreu É, pra matar na faca também Ficou tremendo na hora que eu Matou os caras na faca Tá fácil de matar os caras na faca Geralmente era pra demorar Não sei se ele saiu de algum lugar lá Morreu Nossa, mano Esses caras tão ruim, véi Tô levou móvel Levo nova era pra ser ruim Olha isso, velho Olha o quanto eu tô matando Tô fazendo um desfio aqui, véi Tá muito fácil pra matar Muito fácil Espero que vocês gostem Oh, oh Tu tem problema, sou burro Começando a pegar pesado Aí tá me irritando Nossa Demorou um ano pra lá Comir um bagulho lá de falar com os caras Olha o bagulho dele, véi É assim que se faz Opa Eu vi um cara lá dentro do bagulho Vai, sai aí Cadê ele? Cadê eu mostrou o cara pra poder? Eu já matei quanto? Dez Ah, eu sou Nossa, eu sou líder da equipe Tá Nossa, o cara também tá levando você Tem que ter o retardado Pode subir a escada Sabia Sabia Valei que tem alguém Sabia Não Nossa, véi Tô ficando irritado Morrando Mano, o cara tá no grude comigo, véi Eu tô com um dividido Vai, 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 cadê os caras, mano? Eu vou morrer porque eu tô com um de vida Falei? Mano, o cara tá level 9, ele roubou meu cartão de vida Ah, mano Tem que fazer o líder aqui Eu só sei que eu vou matar e vou matar É isso, velho Eu vou tudo Eu também Nossa Eu apertei para dar um pouquinho Viado E não morreu Eu vou pegar ele na faca Ah, era para matar ele na faca Opa Ah, mano O cara aí tá na frente Não era para acontecer bem isso Aparece Que burro Ah, o cara morreu Mano, todo mundo prefere ir lá em cima Eu matei O cara foi matar na faca Eu matei uns mil na faca Mano, eu vou conseguir o level desse Ah, mano Nossa, velho Ele errou tudo Vocês viram? Demorou um ano para ele Porra Eu só tenho que chegar a dar Não quero falar Vou falar palavrão Mas eu tenho que falar O cara não respeita não Eu quero matar o total Eu matei dois na cabeça Ah, mas isso eu percebi Que foi fácil O cara foi Primeira Agora vai ser um pouco difícil Eu percebi Tá Vai ser bem na cabeça de um amigo Eu vi algum TR ali Não sei se alguém viu Mas eu vi, mano Eu vi algum TR lá em cima Por isso que eu morri Cadê o cara? Ah, burro Ainda morreu 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 O cara é ruim Para, molequeiro Vai como é o menino Filé da puta Isso é chato Oh, esses TR vai tomar no cu Filha da puta Foi mal, mano Gente Que tava vendo esse vídeo Mas eu tive que falar Um pouquinho muito irritado, mano Os caras não param Os caras não param Que tá na nossa base Valeu aí Que é mal irritado Então esse é o vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado E como eu já disse No começo do vídeo também Pera aí E como eu já disse No começo do Como eu já disse No começo do vídeo Dá like Se inscreva Se não é inscrito Ative o sininho De notificação Divulgue os vídeos O vídeo para os seus amigos E falou